Oh queridos, a paz do Senhor, que bom estarmos juntos esta manhã para mais uma Escola Bíblica Dominical Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Setor 5, em Osasco A nossa sede está situada na rua Alice Manholer Piteri, número 307, Vila Osasco, São Paulo Nosso Pastor Presidente, o Pastor José Wélito Bezerra da Costa E o nosso Pastor Setorial, o Pastor José Amaro da Silva Bênçãos de Deus em nossas vidas Que Deus continue abençoando os nossos pastores com copiosas bênçãos dos céus Louvo a Jesus também pela vida dos nossos coordenadores E presto a nossa gratidão pela confiança O Pastor Leisson, o Pastor Jeremias e o Pastor Mauro Que Deus os abençoe, queridos E também a toda a equipe docente da nossa Escola Bíblica Dominical Que Deus os abençoe em nome de Jesus O tema do nosso trimestre é o verdadeiro pentecostalismo O comentarista da nossa lição é o Pastor Ezequias Soares O primeiro trimestre do ano de 2021 Hoje estudaremos especificamente a lição de número 10 Para o dia 7 de março de 2021 E o tema da nossa lição é o Senhor Jesus cura hoje Eu vou repetir Porque eu creio nisso O Senhor Jesus cura hoje Textuário da nossa lição É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades E sara todas as tuas enfermidades Salmo de número 103, verso 3 A nossa verdade prática A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário Tem a sugestão de alguns hinos da nossa harpa Mas eu quero cantar com vocês O hino de número 7 Vamos cantar O hino de número 10 Cristo cura sim O hino de número 10 Ele cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remirar-me, quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele o bálsamo da vida derramou na cruz. Glória a Deus, eterna vida, demos-lhe louvor. Glória, cante com os ossãs, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, Cristo cura hoje sim. Que bom, não é? Que bom. O Senhor Jesus cura. Ele tem dó de nós. São os benefícios da obra redentora do Calvário. Se você crê, ele cura. Se você não crê, ele cura. Que Deus, em Cristo, fortaleça a sua fé nesta convicção de que 2021, Jesus Cristo cura hoje. A leitura bíblica em classe está em Isaías capítulo 53, versos 4, 5 e 6. E está escrito o seguinte. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados com ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. também em Mateus, no capítulo 8, versos 16 e 17. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Glória a Jesus! Que coisa boa! Não é? Que convicção! Que certeza o Espírito Santo nos dá que, por sua palavra, o Senhor Jesus vai sarando não só o nosso corpo espiritual, mas também o nosso corpo físico. Seja qual for o problema, seja qual for a enfermidade, seja qual for o mal, o Senhor Jesus Cristo continua curando hoje. Inclusive, esse é o objetivo geral da nossa lição. Esclarecer que a cura divina acontece hoje. E os objetivos específicos, conceituar a cura divina, pontuar a cura divina como parte da salvação e refletir a cura divina e os desafios atuais. Ponto central, a cura divina é para hoje. Hoje, como introdução, a nossa lição... Gravando. Introdução. Assim como Jesus fez no passado, Ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele é o mesmo ontem, Ele fez no passado. Ele é o mesmo hoje, Ele faz no presente. Ele é o mesmo eternamente. Ele fará amanhã. Ele já está no teu futuro. Que bênção. O Senhor Jesus continua curando, libertando os enfermos e os oprimidos. Jesus demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. O apóstolo Tiago disse que Ele é o mesmo e não há nele sombra alguma de variação. A sua compaixão, o seu caráter, é o mesmo. Não sofre as intempérias da vida. Não sofre as mutações com o passar do tempo. O Senhor Jesus continua o mesmo. Tópico 1. A cura divina na Bíblia. A cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento. A percepção, desculpa, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. Isto que nós vamos trabalhar um pouquinho agora. Nessa divisão de tópicos, a saúde pública no Antigo Testamento, as prevenções de doenças bíblicas, Novo Testamento, as curas de Jesus. Tópico, subtópico 1. A saúde pública no Antigo Testamento. Em Israel a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Em Êxodo, capítulo 15 e verso 26, e eu vou ler ele na íntegra para os irmãos, para se ter essa ideia do texto anterior, da nossa lição, em que diz que em Israel a saúde pública era uma promessa, mas o povo tinha que fazer a sua parte. E disse, Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafa, eu sou o Senhor que te sara. Então os irmãos veem que Deus disposto a curar, disposto a sarar, mas precisava-se o povo ouvir a sua voz. Isso resume no que Jesus falou, que se as suas palavras estivessem em nós, tudo o que pedíssemos ao Pai, em seu nome, crendo, o Pai nos atenderia. Se a sua palavra, que palavra? O ouvir a voz do Senhor atentamente, o fazer o que é reto diante do Senhor, o dar ouvido aos seus mandamentos, o guardar a todos os seus estatutos. Somos perfeitos? Não. Nós erramos em muitos desses pontos? Sim. Mas precisamos procurar a perfeição, procurar nos corrigir, procurar avançar. O Senhor tem que ver em nós esse coração, esse coração persistente, esse coração que não desiste, esse coração que dia após dia vai prosseguindo, caminhando para a perfeição. A cura de enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, assim também como não estava nos povos vizinhos, mas em Deus. A medicina era limitada, não se tinha o conhecimento, não se tinha a velocidade das informações como se tem hoje. Como nós temos hoje. Ainda há pouco tempo, não se faz muito tempo, dentro da história, em que as mulheres mesmo não iam aos hospitais ganhar os seus filhos. Esses filhos nasciam em casa, através de parteiras. não eram mulheres profissionais. Eram mulheres que aprendiam esse ofício com a prática da vida. Muitas mulheres morreram por terem problemas no parto. Ainda acontece isso hoje? Acontece, mas o número é menor, por causa da evolução da ciência. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Jeremias, capítulo 17, verso 14. E ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, verso 7, diz o Senhor. Pois te chamam a enjeitada, dizendo, é cião, por quem ninguém pergunta. Então, a oração, a petição, Sara-me, Senhor. E vem a resposta, eu restaurarei a tua saúde. Dois, a prevenção de doenças é bíblica. A alimentação saudável, a higienização adequada, são bons hábitos que contribuem para a saúde. A lei de Moisés instrui o povo sobre o padrão de higiene em Levítico, capítulo 15. Os preceitos dietéticos em Levítico, no capítulo 17, embora parte da purificação fosse cerimonial, o objetivo principal era a saúde da população. Já no Novo Testamento, mostra que a finalidade era a questão de saúde pública e não purificação espiritual. Essas prevenções, hoje, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem mais do que nunca veiculado notas sobre essa necessidade de cuidar dessa alimentação, de limpar essa alimentação, de fazer a higienização nessa alimentação. Nós estamos vivendo uma pandemia em que todo cuidado tem que ser meticulosamente praticada, exercida. e isso, nós trabalhamos a questão da prevenção, também a questão da escolha das alimentações. Os médicos têm falado que esses alimentos processados, por exemplo, são alimentos que têm grande teor de sal. E, por isso, faz mal o consumo diário, o consumo contínuo. e qual é a prevenção? Os pratos coloridos, os pratos com bastante verdura. E o que é isso, pastor? São prevenções. coisas que fazem bem para o nosso corpo físico. Deus trabalhou isso no Novo Testamento. Deus trabalhou isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, e em dias atuais, através das organizações de saúde. o cuidado precisa ser feito. A nossa parte precisa ser feita. Pópico 3, o Novo Testamento, as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus. E a sua garantia de saúde estava na obediência. nós vimos isso já no Velho Testamento. Permanecia isso no Novo Testamento. A garantia da saúde estava na obediência. Na obediência nos cuidados, nas prevenções. Na obediência a Deus através da sua palavra. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Então, as multidões o seguiam, o acompanhavam. Chegou um certo momento em que Jesus falou que o povo o seguia pelo pão que perece. O povo o acompanhava não interessado na salvação, mas pelos milagres que ele estava disposto a fazer. Essas histórias se repetem, irmãos. muita gente hoje seguindo a Jesus por aquilo que ele pode fazer. Pelas bênçãos materiais, pela prosperidade, mas o fator principal, o que Jesus deseja é salvar os pecadores. No entanto, por causa da miséria humana, ele continua operando milagres, prodígios e maravilhas. A síntese do tópico 1, o ato de cura de enfermidade na Bíblia é essencialmente milagroso. milagre, não é? Milagre é só Jesus quem faz. Ele é Deus de milagre. Ele continua operando milagre. Tópico 2, a cura divina como parte da salvação. A cura divina como parte da salvação. Tem o seu discurso profético em Isaías 53, anunciando a obra redentora de Jesus no Calvário. E o Novo Testamento mostra com clareza que salvação e cura divinas caminham juntos. A salvação no Antigo Testamento é um termo que se aplica a diversas ações de Deus em favor do seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. Já no Novo Testamento a salvação se trata da condenação eterna. A salvação da condenação eterna. É o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Os irmãos percebem que quando Israel se afastava do Senhor, então eles se tornavam à mercê desses inimigos. Eles se tornavam vulneráveis e os inimigos os subjugavam. Quando eles se voltavam para o Senhor, então o Senhor Deus entrava com o livramento, abençoava eles, supria necessidades deles. Agora, tudo isso apontava para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E o Novo Testamento vem nos mostrando que o que escraviza hoje o homem é o pecado. e salvação tem a ver com o livramento do poder da maldição do pecado. Tudo isso vem mostrando que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas a salvação restitui essa comunhão com Deus. Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Na defesa da declaração da fé da nossa igreja, da nossa Assembleia de Deus, diz que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina, que através do poder do Espírito Santo restaura física ou emocionalmente aqueles que demonstram fé em Jesus Cristo. Baseado em Marcos capítulo 14 verso 14, Lucas capítulo 4 verso 18 e 19 e Atos capítulo 10 verso 38. vamos ver em Atos capítulo 10 verso 38 como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo porque Deus era com ele. então destaco aqui um outro termo nessa declaração de fé nesse item da declaração da fé que a cura divina é um ato da soberania a soberania nós sempre falamos que Deus é soberano e nós precisamos nos render a essa soberania se ele quer curar ele vai curar se ele quer sarar ele vai sarar mas se não é esse o propósito dele se não é esse o seu querer então vamos viver a vida vamos continuar adorando glorificando exaltando como sinal de que nós nos submetemos a sua vontade a sua soberania ao seu querer que o Espírito Santo de Deus de forma linda através da sua palavra traga essa realidade ao meu e ao seu coração Deus é soberano tópico 2 é o subtópico né o subtópico 2 do do tópico 2 é tendência nossa procurar logo os médicos em caso de doenças e isso não é errado Jesus mesmo falou que os doentes precisam de médicos então precisa fazer as consultas preventivas os exames preventivos precisa procurar um médico para fazer todos os exames todos os procedimentos preventivos mas convém salientar que temos um recurso divino quando toda provisão humana falhar ou quando toda provisão humana chegar no seu limite nós temos um seguro divino seguro que a cura das enfermidades administração da unção com óleo sobre os enfermos pela fé na palavra de Deus pela fé em Cristo Jesus Tiago capítulo 5 verso 14 e 15 nos traz dizem essa palavra enfermo chama os presbíteros da igreja e ele orará e ungirá o doente Tiago capítulo 5 verso 14 e 15 está alguém entre vós doente chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele ungindo-o com óleo em nome do Senhor e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará e se houver cometido pecados ser-lhe-ão perdoados a obra de Jesus é completa a expiação no Calvário resulta na nossa redenção e alcança também a cura do nosso corpo físico o Senhor Jesus como ele é perfeito e perfeito em tudo que ele faz então a obra dele é completa é completa a expiação resulta na nossa redenção ele nos comprou ele nos salvou ele nos readquiriu de novo por sua graça por sua misericórdia e toda essa obra também alcança a cura do nosso corpo físico a cura espiritual geralmente precede a cura física veja é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades mas primeiro é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades quando levaram aquele paralítico a Cristo Jesus o afã o desejo de quem o levava era Jesus curá-lo e eles vencem a multidão eles vencem os empecilhos levando o homem pelo teto resumindo claro toda a história e quando chega diante de Jesus 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 disse receba a cura não não pode haver inversão de valores Jesus disse filho perdoado te são os teus pecados o perdão dos pecados é ele quem perdoa todas as tuas iniquidades aí depois e é ele também quem sara todas as tuas enfermidades para que saibais que o filho do homem tem poder para perdoar pecado então a ti te digo levanta-te toma tua cama e anda e é ele quem sara todas as tuas enfermidades amém e ainda no tópico 2 o subtópico 4 Isaías 53 verso 3 e 4 o novo testamento interpreta Isaías 53 como a provisão de Deus em Cristo para a cura física e espiritual no texto base da nossa lição nós lemos não é ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si ao ministério de cura do senhor Jesus na leitura bíblica em classe chegando a tarde trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças tópico 2 a síntese o discurso profético de Isaías 53 e seu cumprimento no novo testamento mostram que salvação e cura divina caminham juntos é irmãos é possível que o homem seja salvo e não seja curado e essa enfermidade o leve a óbito mas é certo de que salvo ele está e ele vai morar com Jesus isso não quer dizer obrigatoriamente que o fato de Geazi ser salvo Geazi vai ser curado de todas as suas enfermidades mas como é um ato da soberania de Deus ele pode responder a minha oração ele pode responder a tua oração e te curar hoje e repreender toda sorte de enfermidade hoje porque ele cura o Senhor Jesus cura hoje tópico 3 a cura divina e os desafios atuais os desafios atuais são diversos e dentre eles saber a natureza da enfermidade se o problema é físico ou espiritual e ter o discernimento sobre a vontade de Deus as enfermidades são uma das causas de maior sofrimento ao ser humano elas são consequências direta e indireta do pecado como consequência direta irmãos tem a ver com a entrada do pecado através do homem lá no Éden de Adão ele pecou e todo este ato resultou diretamente também na entrada de todas as enfermidades de todos os problemas físicos que o homem a partir de então haveria de sofrer agora eu não posso dizer o que eu não posso dizer é que a doença do irmão o câncer do irmão o problema degenerativo do irmão é porque ele pecou está vendo o irmão aprontou hoje há uma tendência muito grande de que Geazi é intocável e se alguém mexer com Geazi olha aí está vendo vai descer a sepultura a lei que impera hoje é a graça de Cristo Jesus não é a lei dos medos e dos persas é a graça de Cristo então Geazi não é intocável pode mexer com Geazi pode aprontar com Geazi e nada acontecer com esse indivíduo ou então Geazi levar ele à justiça e ele pagar conforme a lei então irmãos precisamos agir conforme a palavra de Deus e a palavra de Deus nos induz nos ensina ao perdão que isso também é graça amém mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecado todo caso tem as suas peculiaridades e nós precisamos entender isso discernir isso amém queridos dois as enfermidades entre os crentes grandes homens de Deus não conseguiram se livrar das doenças esse é um desafio fora da compreensão humana Paulo tinha um espinho na carne que era sem dúvida uma enfermidade e Timóteo tinha um problema no estômago Paulo vem aconselhando ele a se cuidar tomar remédio por causa dessa enfermidade irmãos eu ouvi muitos pregadores nessa pandemia dizer com toda propriedade com toda letra que o covid não atacava quem era cheio do poder de Deus isso é balela irmãos isso é balela isso não tem fundamento bíblico grandes homens de Deus pegaram covid e não conseguiram se livrar das enfermidades homens cheios do poder de Deus homens cheios da graça de Deus quando eu falo de homens eu estou falando do ser humano me referindo a mulheres e a homens e já estão descansando com o Senhor e já estão nas régeas moradas de Deus outros conseguiram escapar outros ainda morrerão e outros conseguirão escapar isso é um desafio fora da compreensão humana nós oramos nós pedimos mas não é a vontade de Deus e ele recolhe para si ele leva para si pronto e nós nos submetemos a vontade e ao querer de Deus Eclesiastes capítulo 9 verso 2 diz que tudo sucede igualmente a todos o mesmo sucede ao justo e ao ímpio ao bom e ao puro como ao impuro assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica assim ao bom como ao pecador ao que jura como ao que teme o juramento e Jesus também fala sobre isso ouviste o que foi dito amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo olha aqui o que eu falo o que eu falei da lei dos medos e dos persas a lei que nos rege não é a lei dos medos e dos persas mas é a lei do amor é a lei de Deus na graça de Cristo Jesus e essa lei ela nos diz o seguinte amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo é a lei dos medos e dos persas vamos dizer assim era lá no velho testamento era a lei de Israel lá no velho testamento mas Jesus agora vinha com a lei do amor amai aos vossos inimigos bendizei aos que vos maldizem fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu olha a condição qual é a condição para sermos filhos do Pai que está nos céus é amar ao nosso próximo é amar o nosso inimigo é bendizer ao que vos bendizem ao que vos maldizem é fazer o bem aos que vos odeiam é orar pelo que vos maltratam e vos perseguem essa é a condição por que? porque o vosso Pai que está nos céus ele faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons e a chuva desça sobre o justo e sobre o injusto machucaram o geazi feriram o geazi pode ser que amanhã ele desça a sepultura pode ser que amanhã ele morra mas não foi porque mexeu com o geazi é porque a chuva cai sobre o justo e o injusto porque também pode ser o geazi amém queridos? pede a Jesus libertação dessa mágoa dessa tristeza dessa angústia deixa que a palavra de Deus cure sare liberte de tudo isso aí que Deus em Cristo te abençoe duas coisas básicas precisamos entender e observar primeiro se a enfermidade é a opressão maligna ou é uma questão médica para não expulsar demônio aonde não há demônio e segundo entender que Jesus é o Senhor e não o servo ele cura como quer e aonde quer de acordo com a sua vontade ei é Jesus o Senhor nós é que somos o servo eu fui ministrar numa certa igreja e entrou lá uma mulher que passou aflita na calçada e uns irmãos que estavam na porta era um trabalho de irmãs convenceram ela a entrar e ela entrou ela entrou e levaram ela direto lá pra frente dizendo que era pra fazer uma oração e quando oravam por ela aquele monte de irmãos e ora e começaram a expulsar não sei o que da mulher a mulher caiu e eu fiquei olhando isso é caro e aquela coisa tudo aí eu disse eu pedi ao pastor eu disse posso ir lá meu pastor ele disse pode aí eu fui aí pedi pra os irmãos se afastarem eu disse irmãos por favor aí cheguei perto na moça e perguntei qual é o seu nome aí ela disse dei a mão a ela e disse fulana levante-se por favor sente-se aqui irmão pega um copo de água pra ela irmãos não tinha possessão maligna nenhuma quando aquela mulher entrou pela fisionomia dela pelo olhar dela pelo rosto dela eu percebi que ela estava deprimida era depressão uma menina nova uma moça bonita mas cheia daquelas manchas brancas aquela doença que vai embranquecendo mãos e que agora me fugiu da mente o nome dela e essa moça marcado por essa doença eu disse ela não aceita essa enfermidade e é esse o problema dela então o que essa mulher precisa essa mulher precisa de um tratamento psicológico essa mulher precisa de carinho essa mulher precisa de amor da sua família das irmãs que precisam visitá-la e cuidar dela é disso que ela precisa então nós precisamos entender e discernir isso aí que nem tudo é demônio que nem tudo é 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 peçamos a Deus a próxima lição vai falar sobre os dons não é e o senhor deliberadamente dá se você disser senhor dá-me o don do discernimento para eu poder entender essas coisas ele dá síntese do tópico 3 saber sobre a natureza das enfermidades se são físicas ou espirituais e ter o discernimento da vontade de Deus nos desafios atuais conclusão precisamos saber que a cura divina é real e atual além disso devemos entender que o senhor Jesus cura quando como e onde quer e não da maneira que às vezes pensamos segundo segundo livro dos reis no capítulo 5 verso 10 a 14 então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes conforme a palavra do homem de Deus e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo verso 14 mas os versos anteriores mostram que o que ele queria ele queria ser recebido com toda a pompa ele queria ser recebido conforme as patentes conforme as conquistas dele o grande general que ele era mas o profeta mandou ele se lavar num rio sujo e ele questionou porque tinha limpos lá onde ele morava mas ao obedecer a vontade de quem trabalha como quer quem trabalha quando quer que quem trabalha da maneira que quer quando ele obedeceu então ele foi sarado ele foi curado e nós precisamos entender isso a cura divina é real e é atual se você crer Jesus pode te curar agora ele pode te curar hoje Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus chegamos ao fim vamos orar pai é no nome de Jesus que nós oramos pelos teus filhos é em nome de Jesus que nós oramos por cada ouvinte por cada um dos teus servos que aqui parou para ouvir a tua palavra que a tua palavra caia como semente em boa terra e prospere curando sarando não só o espiritual mas também o corpo físico seja qual for o mal nós repreendemos agora em nome de Jesus pelo poder do nome de Jesus amém e amém